Oi gente, tudo bem? Vim gravar pra vocês um vlog de novo, mas eu não filmei dessa vez no carro porque muitas pessoas ficaram preocupadas, né? E é perigoso realmente, eu preciso comprar aquele suporte pra pôr no carro, sabe? E eu tô agora num transitinho, tá andando um pouquinho, mas só pra falar que hoje eu vou levar vocês comigo num evento da Vela e depois eu vou filmar pra vocês, acho que meu final de semana, o que eu vou fazer hoje e depois, vou mostrar pra vocês vou no mercado e eu vou levar vocês comigo, tá bom? Um beijo! Pronto, estou mais frio, e é incrível porque a gente pode usar todos os dias, mas é isso que a gente perguntava, porque essa é uma das dicas, né? Usar normalmente. Exatamente, é incrível porque a gente, o shampoo roxo normalmente, os outros que a gente conhece, só pode usar, sei lá, uma vez por semana, a cada 10 dias e esse a gente pode usar todos os dias, sem danificar o cabelo, sem ressecar o cabelo pelo contrário, ainda hidrata o cabelo, deixa o cabelo super macio e no tom, fluoro e platinado, que eu acho que tantos os olhos gostam do mundo E além dos produtos da linha Fowl Recharge, quais são os cuidados que você tem com o seu cabelo? Eu adoro fazer hidratação na sauna, eu pego assim, uma mais, pegar o shampoo com condicionador, levo pra sauna, tomo banho e aproveito que eu vou fazer tanto a hidratação, que essa aula, o vapor ajuda, né? O cabelo sai super macio, isso é uma dica, assim, um truquezinho que eu faço então, vocês pedem no salão toda semana, até porque eu trabalho bastante, então quase todos os dias tem alguém fazendo babyliss, chapinha, escova e o cabelo acaba ficando mais fraco, né? Mais ressecado. E aí E aí E aí E aí Gente, vou filmar rapidinho Antes que eu esqueça de falar pra vocês Então eu fui no evento lá Vocês viram aí, né Nossa, gente, o que é aquela Fiorella Matias? Gente, que mulher linda Fica encantada Muito fofa, muito simpática Pedi pra tirar uma foto, lógico, né Porque ela é muito, muito linda mesmo Aí eu vou pôr a foto aí pra vocês E... Ah, eu ganhei também um kit Depois eu mostro pra vocês Eu vou postar no blog Tudo direitinho sobre esse evento Então vocês vão ficar por dentro das novidades, tá? E... O que eu ia falar? Ah, vou parar de filmar porque eu tô dirigindo E aí eu filmo pra vocês quando eu chegar no mercado, tá? E eu mostro o look também Porque eu fiquei sabendo que muitas meninas Gostam de ver look, essas coisas E como eu só tinha feito o blog mais pra falar De cosméticos, essas coisas, né E de alimentação Que agora eu também dei uma diminuidinha Porque é complicado falar de alimentação na internet Ainda mais sendo nutricionista e tal, né Mas, então Aí eu vou postar Vou começar a ver se eu posto looks pra vocês E vou mostrar também o look de hoje, tá? E... É isso Depois eu falo com vocês Beijo! Gente, eu vou no mercado E olha só Aqui é um vidro Olha como a Nuki fica Essa é a minha cachorrinha, a Manu Olha a tristeza Nuki Não fica triste não, Nuki Não fica triste não, Nuki Olha, gente Olha a tristeza Gente, tá super... Tá um dia super lindo Tá tipo um solzinho gostoso, sabe? Mas tá meio friozinho Ai, eu adoro É o tempo pra mim perfeito, assim Colocar uma malinha Uma calça E... Como fala? E tá sol gostosinho Ai, muito, muito bom Eu acho essa parte aqui do mercado muito fofa, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês Mas... Lá dentro eu não vou mostrar Porque não tem nada de mais Só essa partezinha aqui Que eu acho bem gostosinha Bem bonitinha Agora eu vou ali no mercado E é só porque em vlog Vocês me acompanham em todos os lugares que eu vou Então vocês vão me fazer companhia hoje Então vocês vão entrar lá comigo E é isso E eu acabei de postar o look no Instagram E eu fiquei super feliz Já tiveram várias meninas comentando Olhem no mercado Daí eu vou, acho que na farmácia E quando eu voltar pra casa Eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, cheguei em casa Coloquei uma roupinha mais confortável E agora eu vou comer E a Manu tá de olho na minha comida O que que você quer, Nuque? O que que você quer? Não pode, Nuque Ô dó Então gente, agora eu vou editar um vídeo Nossa, minha pele tá um caco Reparem Agora eu vou editar um vídeo Vou... Ah, eu vou mostrar pra vocês O que lançou lá, né Na vela, tudo Eu vou fazer um post certinho Mas eu vou mostrar o que eu ganho Ó, a gente ganhou essa necessaire aqui Grandona Ótima pra viagem Vou usar bastante E aí aqui Vem, é... Tem divisórias Dentro é muito boa essa necessaire Esse creme aqui Que é pra ajudar a manter a cor Manter o loiro Sabe, igual aquele Shampoo roxinho Esse também aqui é roxinho E esse é o creme Então é pra ajudar o loiro Ficar mais bonito Não ficar amarelado e tal E pelo que eles falaram Pode passar todo dia Quem é loiro, assim, sabe? Não é igual aquele roxinho Que você só pode passar Uma vez a cada semana Ou a cada 15 dias Aí tem esse shampoo aqui Dessa Luxe Oil Que falaram que é bem hidratante Tudo Aí da mesma linha Tem a máscara de hidratação Tem esse aqui Eu tô super curiosa pra testar Que é um óleo, um spray Falaram que é super leve Que tem três tipos de óleo aqui Tô louca pra testar esse óleo Esse aqui é um spray Como se fosse um leave-in Então veio Vieram Esses Quatro aqui Dessa linha Luxe Oil E vieram esses dois aqui Da Color Foi muito legal O evento E, nossa, gente A Fiorella Martinez Maravilhosa E ela falou que ela Testou essa linha Aqui E é muito boa E eu fiquei morrendo de vontade De voltar com as minhas pontas loiras Nesse pod E eu acho que eu vou testar O do loiro no cabelo Da minha mãe Pra ela ver se é bom E eu tiro foto pra vocês também E eu quero voltar com as minhas californianas Não sei, quem sabe Daqui uns dois meses Vou esperar um pouquinho E eu também recebi Hoje essa caixinha aqui É da Kaufman Semijóias Gente, olha que fofura Ela colocou adesivo Nos saquinhos com as Semijóias Com as bijus E eu vou mostrar pra vocês Não vou mostrar agora Porque eu vou gravar um vídeo Daqui a pouco Mostrando tudo direitinho E falando sobre parcerias Então chegou essa caixinha Hoje aqui do Correio Fiquei super feliz Muito, muito feliz E se você quiser saber tudo E ver essas semijóias Então você assiste o vídeo Na verdade Quando eu postar esse vídeo aqui Que eu tô falando Eu já vou ter gravado esse Então eu deixo o linkado Aí pra vocês, tá bom? Gente, tô aqui editando um vídeo Tag 10 segundos Que eu apareço sem maquiagem Espero que vocês não se assustem Comigo Mas eu tô editando esse vídeo Eu quero que ele fique curtinho Pra ser uma coisa mais rapidinha, sabe? Na verdade nem ficou muito comprido mesmo Mas eu tô editando aqui E... Se vocês quiserem depois ver com mais Calma como eu edito Eu explico pra vocês Algumas coisinhas aqui Aí depois eu vou entrar no Skype Com a... A... Dona da loja das bijus Que é aquela caixinha ali E aí pra eu gravar o outro Vídeo pra vocês À noite É, eu vou gravar à noite E... Tô falando, né? Mostrando ali E... É isso aí Eu vou falar com ela E... Aí eu vou me arrumar Tudo, né? Tomar um banho Gravar E aí depois eu já vou aproveitar E vou sair Que eu vou sair com o meu namorado Mais tarde Aí eu mostro pra vocês também Tá bom? Beijo Esse vídeo que vocês acabaram de assistir Eu vim aqui Dar tchau pra vocês E também falar Que essas semijóias aqui Que eu tô usando, ó Bem fofinhas Esse coraçãozinho E esse é o conjuntinho São lá da Kaufman Semijóias Usando o meu cupom de desconto Que é Rafa01 Vocês têm 5% de desconto Então vale super a pena Dá uma conferidinha Entrar no site Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vlog Se vocês gostar... Eu sei que vocês gostaram do outro vlog Mas se vocês gostaram desse tipo de vídeo Mostrando o que eu faço E... Essas coisas, né? É um vlogder Tipo... Se vocês gostam de vlogs Deixem aí nos comentários Ou deem joinha pra eu saber Que aí eu gravo mais vlogs pra vocês Tá bom? Um beijo E até o próximo Tchau